O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus de uma empresária presa durante a operação da Polícia Civil em Ribeirão Preto, em São Paulo. Ela fazia parte de um grupo de empresários e servidores públicos denunciado por fraude em licitações e concursos públicos. O repórter Márcio Adalto tem mais informações. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, essa não é a primeira vez que chega aqui no STJ um recurso sobre fraudes em concursos públicos lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A polícia descobriu indícios de fraudes em 35 licitações e 27 concursos públicos na região. A defesa da empresária envolvida nos crimes pediu anulação da prisão preventiva, alegando que ela não representaria riscos para a investigação. Mas o pedido foi negado pelos ministros da sexta turma. Para eles, só o fato dos indícios somarem quase 2 milhões de desvios e prejuízos para os cofres públicos já justificam a prisão da empresária. Erika. Obrigada, Márcio, pelas informações.